Olá galera, Rafa aqui fazendo mais um episódio da nossa saga de The Witcher E galera, vamos embora, eu ia fazer os contratos, não vou fazer mais, vou passar pra frente os contratos Por quê? Porque o grande, o poderoso chefe dessa região, fazendo aqui os estudos Eu não preciso de level pra derrotar ele, de certa forma, eu só vou precisar da minha habilidade pra estar derrotando ele Então, porque não tem combate, assim, de certa forma as minhas habilidades não serão um grande diferencial na batalha Vocês vão acabar vendo mais pra frente Consequentemente, é bobeira ficar tentando subir de level e blá 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 Porque não vai adiantar grande coisa mesmo, não vai adiantar estar com os melhores itens ou com melhores itens e blá 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 Não vai, não vai Então, vamos embora fazer isso aqui e depois a gente vai começar a fazer as pegadas que necessitamos fazer, né Porque aqui é uma coisa muito assim, né Vamos embora perguntar onde a gente consegue o leve do escuro Que maravilha, já atualizou o mapa O que significa que, olha lá, já estamos aqui Nossa Senhora E lá vamos nós para o sul Calma, Cedric, deixa eu descer Deixa eu descer primeiro, meu amigo Ele tá descendo também, né Tá Uma plantinha aqui, vamos pegar plantinha Deixa eu dar uma volta no vilarejo aqui pra pegar mais plantinhas Embora ali na floresta eu sei que vai ter um monte de plantinha, mas Plantinhas é sempre bem-vinda, né Olha só, aqui na casa que era da Malena Que agora já não existe mais Malena Porque ela foi morta, né Porque é uma grande pilantra Temos itens pra tanto que até lá Aqui, ó Pega tudo, Geraldo Muito bem, meu amigo, muito bem Vamos embora então, agora sim Vamos para o sul Que é o que falou pra gente estar indo, né, mano Sul Pato, fica quieto, pato E vamos para o sul, né, cara Eu acho que vai dar zica porque A floresta não é um lugar seguro aqui nesse jogo Cara, a floresta é um lugar Maledeto, mano Olha, Cedric, onde você tá indo? É o Cedric, né É Saudações, Witcher Beleza Bom, se eu for pra lá Eu chego lá também Vamos por aqui então, mano Nem vendo Beleza É o Quen que tá Porque eu sei que aqui vai aparecer bichinhos, né, mãe Olha lá Sempre aparece bichinhos Subiu de level, meu jovem Ó, encantamento Opa Aprendi sobre Beleza Creuza, mano Aprendi sobre os Endregas Isso é ótimo, cara Bom, vamos pegar aqui as bagaças dos Endregas É verdade Vou pegar isso aqui também Vai me ajudar pra cascalha Vai me ajudar pra caraca, mano Tá, e vamos embora para o sul Olha, tem mais um monte ali, ó São uns bichos bem malditos Esses bichos aqui, cara Eles parecem ser facinhos Mas não são facinhos não, viu Nossa Um Endrega mais fortão aqui agora Cai fora, mano Aê, garoto Beleza, mano Acho que Acho que nada Acho que tem mais Ou não tem mais Sei lá Acho que acabou Ah, desarma Desarma, Geraldo Tá, eu quero saber onde tá o loot Dos bichinhos, mano Usa um Medallion Medallion Não é isso que eu quero É isso aqui, ó Ó, tem mais um sinal aqui de poder Mas eu já tô usando ele já Beleza, mano Vamos embora Florestinha do mal Olha só o que temos ali, ó Neckers Os Neckers são uns bichos bem malditos Nesse jogo, cara Vamos ficar de butuca Ai, caraca Que susto Filha da mãe Que vagabundo, mano Me deu um susto Ih, tem mais lá, ó Desarmar essa armadilha aqui também Mas eu acho que a nossa É, ó A caverna tá aqui já, ó Tentar entrar na caverna Antes dos bichos Beleza Vamos dar uns Quick Save Recame Porque é sempre bom Dar uns Save Recame Beleza Eu tô com a Swallow Eu tô Tô bem, cara Eu acho Eu sei que aqui vai ter bicho pra caraca Inclusive os Neckers É, exatamente Me seguiu? Necker é de boa Necker é de boa Necker Eu mato suave na nave O que mais dá trabalho São esses outros aqui Opa, eu ouvi barulho na terra Olha aí, ó Vamos usar o Quen Que o Quen é sempre muito importante nesse jogo Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, caraca Vou morrer, mano Morri Não Ai, caraca Mano É muito difícil Este choco De vez em quando É complicado, cara É muito difícil Eu tô aparentemente Sem treino Pelo que aparenta Eu estou sem treino Vagabundo aqui, ó Outro vagabundo aqui Fica de olho na retaguarda Porque olha aí O que eu falo da retaguarda, ó Aí ficou difícil Aí ficou difícil Não, mano. Tem mais um monte aqui, caraca. Ih, moleque. Necker Guerreiro é difícil, hein, cara. Já tem um ali, ó. Ah, tem mais aqui, ó. Acho que agora acabou. Agora acabou. Vou pegar os loots, alguns loots. Só alguns, né, porque tudo é muita coisa. Supostamente eu vou ficar pesado. Olha só, temos um corpo aqui. Sei lá de quem quer aquele corpo. Dá um left safe game, né, mano? Porque eu sei que ainda... Isso foi só o começo. E agora? Tá mandando subir. Vamos vir pra cá. Temos um corpo. Só isso? Só isso. Ai, ai, ai. Eu não gostei desse barulho, mano. Ai, mano. É um bicho forte pra cascalho isso aqui. Ele não só é forte que quando ele morre, ele explode. Ó. Blaft. Quando ele morre e explode daquele jeito, você não quer estar muito perto, não. Aê, garoto. Levou do escuro. Achou. Achou. Ai, ai. Pele de necrófilo. E aqui? O que temos aqui? Nada. Nada. Acho que acabou, olha. Então vamos embora voltar lá pro Cedric. Fazer o caminho que eu não fiz. Ah, era aqui mesmo. O caminho que eu não fiz é agora aqui pra direita, né? Aqui, ó. Ah, não tem nada aqui, cara. Não tem nada. Sem saída. Beleza, né, mano? Vai fazer o quê? Não tem saída? Não tem. Aqui é a saída. Ó, tem mais uma pancada de loot aqui. Vamos pegar tudo, porque tudo é dinheiro. Tudo se vende. Não, Ghetto. Ai, ai, Ghetto, Ghetto, Ghetto. Opa, olha o negócio aqui, ó. Beleza. Acho que agora estamos suave. Vamos embora voltar. Falar com o Cedric. Preparar a poção. E subir de leves, né, mano? Porque eu subi de level. Também é uma grande ajuda subir de level. Bom, deixa eu tirar lá a espadita. Porque aqui fora a gente já sabe que tem uns bichos do mal. Mas acho que está suave, né, mano? Está uma merda que está. Damn monsters. Damn monsters. Concordo com você, Ghetto. Aí. Aí. Essas armadilhas de merda. E agora? Para onde eu tenho que ir? Eu não lembro. Eu não lembro o lado certo agora do negócio, mano. Mas eu acho que é para cá. Né? Eu lembro desses pilares. E vira a esquerda. Acho que não. Acho que não. 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 Não é para lá. Ah, é aqui mesmo. Aí agora eu viro à esquerda. É isso mesmo, rapaz. Estou manjando muito já do mapa, mano. Olha. O Cedrico aqui? Ainda você, meu jovem? Produz um item para mim. Adaga. Anatema. Blá, blá, blá. Luva. É. Eu preciso fazer depois, com mais calma. Realizar estes. Ah, mano. Que... Que jumento burro. Arranhador. Entendeu? Esse não consigo fazer. Não consigo fazer nada ainda. Calça de couro. Não quero calça de couro. Vou querer essa aqui. A calça do Blasfêmio. Aqui, ó. Ainda não tenho nada dos itens, cara. Mas beleza creusa, né, mano? Vamos embora aqui, então. Aqui eu acho que já é um lugar seguro para a gente estar meditando. Embora o Geralt pode meditar o tempo, a hora que ele quiser. Né? Vamos embora. Alquimia. Vamos ver se eu consigo fazer a... A poção, né, mano? Não, não tenho... Ah, tá aqui, ó. Mussungo. Mungusso, né, mano? Mussungo não. É mungunso. Maravilha. Tá feito. E vamos subir de leves, né, mano? Subir de leves. Que é importantíssimo subir de leves. Agora já abriu, ó. Abriu a minha habilidade ali. Mas eu, como sou um cagão... E como eu sei que é uma coisa importante... Não, não vou, não. Não vou, não. Cagão é uma ova, cagão. Você cagão lá no outro raio que eu parto. Vou fazer uma coisa melhor, mano. Ah, blá, blá, blá. Geralt não recebe 200% de dano ao ser apunhalado. Dano de ataque apunhalado por trás, 150. Contra-atacar golpes. Esse é o melhor, eu acho. Distância... É, eu acho que esse é o melhor. Disparar, dessa vai ser a melhor. Depois, a próxima que eu vou vir melhorar é aqui. Que é aqui, ó. Do... Não, cadê? Qual que é? A do Quen ou Axie? Não lembro agora. É uma dessas aqui, ó. Ah, não. É aqui. É só depois. Eu vou ter que melhorar ou o Ard ou o Axie. Eu acho que eu vou subir o Axie, né, mano? Porque o Axie eu uso bastante, né, mano? Muitas vezes eu uso pra falar com os peão. Olha lá. Beba a poção e vamos embora. Encontre alguns levedo e vá até Xila. É, agora eu acho que é só ir na Xila, né? Vamos ver aqui no Maposo. Maposo, Xila, exatamente. É, eu vou ter que ir lá falar com a Xila de Mila. Xila de Lavastreus. É com ela que eu vou ter que ir lá falar. E vamos ver no que que dá, né, mano? Abre lá a porta, Geraldo. Beleza. Se eu não me engano, a Xila fica no andar de cima aqui, né? Tem tanta gente aqui de... Que é verde. Ele é verde. Esse pessoal é verde. Ah, tá. Porque o pessoal quer fechar a loja dele, se eu não me engano. Bom, em todo caso... Vamos ver se ele tem alguma coisa boa pra vender. Caso necessite. E aí a gente fecha a espelunca dele aqui, ó. Principalmente isso aqui. Esse tipo de coisa são coisas que eu supostamente vou precisar. Tecido resistente é uma coisa que eu vou precisar. E o couro pesado é uma coisa que eu vou precisar. Eu acho que eu vou... Deixa eu ver qual que é o... É, os dois são o mesmo preço. Aceito. Tecido resistente. Vou comprar o tecido resistente também. Vou comprar tudo que ele tem. Porque eu sei que eu vou precisar. E esse couro talhado também, mano. Mas agora eu já não tenho mais dinheiro. Agora eu acho que só consigo comprar um ou dois. É, só um. Ah, mas eu tenho as coisas pra vender, né, mano? Vamos ver aqui. O que eu posso vender pra esse cara aqui? De arma. Eu tenho alguma coisa? É. Tenho uma espadinha. 22. Vender. Maravilha. Crafter. Blá, blá, blá. Diagrama. Tem de missão não, né, mano? Poção também não é melhor não. Criação. Alquimia. Supostamente eu vou ter uns itens aqui que eu não vou precisar. Eu vou estar vendendo ele, fazendo dinheiro e vou fazer isso. Mas eu vou fazer offline e qualquer coisa na próxima... Próximo vídeo eu fecho a loja do cara. Se for o caso. E aí a gente continua aqui da Sheila de Mula. Que é lá no andar de cima que eu estou ligado que é. Beleza, então galera. Se você curtiu, deixa o like, comente, compartilhe. E coloque esses vídeos nos favoritos. Se inscreva no canal para ter mais The Witcher 2, o 1. Todas as outras sagas que estão rolando no canal. E vejo você num próximo episódio. Um abraço. Fuuuui! 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 Tchau, tchau.